Fale pessoal, tudo tranquilo? Começando mais um vídeo aqui para o nosso canal. É o seguinte, acabei de chegar na Espanha e eu estou agora exatamente na cidade de Barcelona. É a primeira vez que eu venho aqui, eu não conhecia. Eu saí do aeroporto, peguei o ônibus e desci aqui numa praça chamada Plaza Espanha. Eu estou agora dando uma olhada, estou vendo tudo que tem de bom por aqui. Eu já notei que é um ponto bem turístico esse ponto que eu desci, porque tem muita gente fazendo foto. Muita coisa bonita para ver. E estou passando para dizer, logicamente, que essa semana que eu estou aqui em Barcelona, as ações do canal irão acontecer todas diretamente de Barcelona, tá bom? Tudo, tudo, tudo. O podcast eu vou transmitir daqui. as nossas páginas no Facebook, as postagens, Instagram, tudo vai acontecer aqui direto de Barcelona. E eu vou contar para vocês tudo que eu vou ver nas baladas, na noite. Andei conversando com o Raul Elana, que é um grande produtor espanhol, que eu sou muito fã. desde 89 e 90, quando ele lançou aquele disco Real Wild House, eu me tornei um fã incondicional do Raul Elana. Ele é como se fosse, sei lá, vou comparar com o Brasil. Ele é como se fosse o Meme do Brasil, digamos. É um puta produtor. E além de um cara muito legal, muito simpático, muito educado, me responde sempre no Facebook. Se der, talvez a gente até se encontre aqui. Eu não sei se vai dar, mas vamos ver. Enfim, vou passar tudo para vocês no podcast. O podcast está sensacional. Já vou adiantando que Barcelona o negócio ferve. Então as informações daqui vão ser bem interessantes, tá bom? Valeu, pessoal. Fiquem ligados com a gente aí. Fiquem com essa visão maravilhosa de Barcelona. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!